Assassin's Creed Odyssey, viagem para a Grécia Antiga, game já disponível. Fala aí pessoal, beleza? God Eater 3. Novo trailer que traz a data de lançamento mundial. A gente vai ver a data no final do trailer. Esse trailer eu acabei vendo antes. E fiz a legenda também pra vocês em português. Olha a jogabilidade, que da hora. Ashcrawler Chrysanthemum, castigando. Mano, qual é o plano? Reture imediatamente. Sabe, eu sou fã de jogos com esse visual. Na verdade não fui eu que traduzi não. É como eu traduzi tantos trailers. Esse aí, acho que foi traduzido pela própria Nanko Bandai Brasil. Bandai Nanko. Visual, anime, em jogos, me atrai muito. Jogo pra PC e PS4, então disponível no dia 8 de fevereiro de 2019 no resto do mundo. No Japão ele vai estar disponível um pouquinho antes. No PC então, na Steam e no PS4. E aí, ficou ansioso pelo jogo? O que você achou do trailer? Deixa no campo dos comentários, beleza? E agora eu convido pra que você continue aqui no canal. Basta clicar em algum dos cards que devem estar aparecendo na tela com outros vídeos. Se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho pra receber as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos. E ó, aquele like maroto é sempre muito bem-vindo e eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e tchau.